Tá começando a turma do Marcelo Sem Dente. Marcelo! Que que foi? Bora jogar um truco aí? Jogar um truco? Truco, três, seis, nove, doze. Quer começar agora? Vamos aí. Então, corta pra mim, corta agora e começa a turma do Marcelo Sem Dente. Vamos lá. Pastor Lemeio, tudo bom? Tudo certo, tem uma mensagem aqui, já aqui, já aqui, já aqui, já. No Facebook, da Facebookera, chamada Marilda, tá perguntando qual que é a diferença entre São Paulo e Rio de Janeiro. A diferença você vai ver agora. São Paulo tem a marginal parada. E o Rio de Janeiro tem marginal correndo. Isso aí é coisa do demônio, já. Idoso cai do barco em São Paulo e morre afogado. O que que aconteceu, Percival? Olha, meu amigo, não sei. Mas pelo que você disse, aí o idoso caiu do barco ali de uma morrida, né? Porque ele não sabia nadar. Tá de sacanagem, né, Percival? O que que aconteceu? Não tem como ter certeza do que que aconteceu exatamente. Obrigado, Linda. Aconteceu exatamente. A água entra pelo nariz ou pela boca, a pessoa meio que dá uma engasgada. Certo. E aí, se ninguém falar com ela, se ninguém fizer nada ali, aí a pessoa morre mesmo, né? Porque é meio difícil. O cara fica vivo depois de engolir bastante água. É só isso. A família não ficou tão triste, pelo fato, eu já tava aí, ele já. Acontece. Você já tá ligado que agora chegou a hora da palavra, não sabe? Você de casa sabe dizer dois pronomes? Tem alguém na linha? Alô? Alô? Quem é? É a Famulata. Famulata. Ô, Famulata, você pode falar dois pronomes? Alô? Oi? Você pode falar dois pronomes, minha filha? Quem, eu? Aí, acertou! Mais uma pessoa com um problema. Qual que é o seu nome e qual que é o problema, minha filha? Meu nome é Maria, o meu frigobar e tá amaldiçoado. Eu sei quem pode resolver isso. É o Poderoso Castiga. Tudo bom, Poderoso Castiga? Ah, mais ou menos. Essa semana eu tô meio chateado que minha mulher fez uma operação pra botar o silicone. Mas deu um pouco errado, ficou a queloide embaixo do peito. Parece um bife de picanha, gordura da picanha. É, parece que tem duas negócios embaixo do peito. Fiquei chateado também que agora mudaram as tomadas do apartamento, né? Agora são três negocinhos, assim, tem que ficar comprando adaptador pra caraca, pra poder botar as tomadas. Meu vizinho comprou um sedã, não consigo estacionar direito o carro agora, que a bunda do outro cara é um pouco maior. Tem que ficar dando ré devagarinho, demora uma hora pra entrar em casa. Mas de resto, tá tudo legal. Tirando uma furunculose que eu tô tendo aqui embaixo do meu joelho que está bichado por causa da torada. Qual que é o seu nome, menina? Maria Mãe de Deus. Mas o seu nome não era Raquel na outra semana? Bota aí o arquivo. Qual o seu nome e seu problema, minha filha? Meu nome é Raquel e eu tô com um problema sério. Eu trouxe minha TV aqui porque ela tá amaldiçoada. É, você tá mentindo pra gente. Parece o programa da Cristina Rocha, é isso? Eu não gosto muito do programa da Cristina Rocha, porque fica aqueles caras lá falando, briga, não dá em nada, não dá uma porrada, não acontece nada. Fica só a discussão, eu não gosto muito. Vamos lá, esse roubar aqui é um demônio. É. Isso aqui, não, eu sei quem é o demônio, querida. Nasceu em Itatiba. O nome desse demônio é Plascatata. Repete. Plastatata. Isso. Você tem esse refrigerador há quanto tempo, querida? Ih, desde quando... Desde quando... Eu pensei que era um pouco mais fácil de bater, doí a minha mão pra c**** agora essa batida. Você tá rindo, filha da c****. Filha da mãe! Isso aqui que é legal brincar de baseball, ó. Já ficou vulnerável ter uma lampadinha aqui, ó. Opa! Eita! Ó, satanás desviando. Sai, demônio! 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 Satanás! Pode brincar um pouquinho aqui também. Hângar! Bombagem, né? Coisa bomba. Vou te abrindo aqui. Ih! Ai, machucou. A mesma mão do começo. Vou botar aqui, de presente, um bolo. Ele vai pensar que é uma oferenda. A gente mete a famosa bomba. Uma sopa. Pode deixar, filha da c****. Vai, caralho! Vai, caralho! Agora você vê? Demônio achou que era... Satanás achou que era festa. Aconteceu. Mais uma notícia. Homem assalta taxista usando arma de brinquedo. Isso já tá virando palhaçada. Percival! Como é que é? Como é que é? Como é que eu não peguei? Como é que é? Tá dormindo, meu irmão. Tô falando que taxista é assaltado por bandido com arma de brinquedo. Ah, não. Pode fazer um negócio próximo, não? Pô, ladrões. Pô, vamos comprar arma de verdade aí, né, galera? Você tá louco, Percival. Ah, pegar arma do filho? Tá louco, Percival. Pega uma arma de verdade, pô. Quem que contratou? Por favor, pode mandar ele embora ou não? E pra terminar o nosso programa de hoje. Acciocina comigo. Você sabe qual é a diferença entre o Serginho Groschmann e o Gilberto Gil? Você sabe? São várias, várias diferenças, quase todas. Até mais. Vamos lá. Até semana de inverno. Até mais.